Estou elaborando um plano lá no céu para tentar restituir o projeto Aí Deus chega para Satanás, isso aqui não é a Bíblia que diz É eu que vou conjunturar Eu acredito que Deus olha para o diabo e lhe diz Está vendo aí Satanás, o meu projeto pegou, falhou Está em um estado de degradação Está em um estado de decadência, de destruição Tu está pensando que o meu projeto vai ficar desse jeito? Não vai ficar não Porque vai nascer um do ventre da mulher E esse que vai nascer do ventre da mulher Vai levantar um projeto Vai dar fim do projeto Vai restaurar o projeto Vai reerguer o projeto Vai colocar o projeto de pé novamente Irmãos, quantos de nós aqui? Outrora, vivimos no pecado escravizado nas garras de Satanás Bebendo, se prostituindo Com cigarro de macunha na boca Antes de nós, perdemos as dentes, nos frio elétricos, nos bicaretas, nas serestas Com a boca no pó, no copo bebendo Com o nariz, aleluia, no prato, cheirando cocaína Aí o diabo olhava para mim, para você lá no pecado E dizia, é projeto falido É projeto destruído É causa perdida Mas enquanto Satanás estava olhando para mim e para você E dizendo que nós éramos projetos falidos Causa perdida Projeto destruído Deus estava lá no céu para Deus E dizendo Vai chegar uma inchamada Jesus Cristo de Nazaré E esse Jesus Vai dar vida um projeto Vai levar para o projeto Vai apresentar o projeto Vai libertar o projeto da mentira Vai libertar o projeto das drogas Vai libertar o projeto da morte do som Vai libertar o projeto da idolatria Vai libertar o projeto Projeto, você não é causa perdida, você não é projeto falido, tu é projeto de Deus, tu é projeto de Deus, só quem é projeto e quem vem adorar, Satanás prestes e envia o grito de glória dos projetos que Deus está levantando, que Deus está abrindo, que Deus está abrindo vida, só quem é projeto agora? Pega na mão e põe em você, é projeto de Deus, meu irmão, tu é projeto de Deus, meu irmão, tu é projeto, cadê Henrique, cadê Henrique, chega pra cá Henrique, são os projetos, não causa perdida, Nem projeto falido, são os projetos de Deus Não aceite que Satanás coloque sentimento de inferioridade em você, fazendo com que você venha se sentir desprezado, um zero em quem? Um zero em esquenta? Não aceite que o diabo implante esse sentimento dentro de você, porque você não é um zero em esquerda, você não é um zero em ninguém, você não é um projeto falido, você não é uma causa perdida, tu é um projeto elaborado, criado, formado pelos céus, tu é um projeto criado, elaborado e formado pelos céus, fica de pé para nós adorarmos e encerrarmos, É um projeto de deus, comedian. Galória a Deus! Te 6 Te 6 Te 3 Te 8 Te 8 Te 10 Te 8 Te 9 Te 7 Te 7 Obrigado.